Eu sigo ele, sigo ele Sigou? Você quer me matar? Ah, eu quero ir lá pra camarrar Tá Muda Fica aí pra mim, com o senhor Acha a chiqueira mesmo assim, se não há Muda 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 Segue se você desse Vai no carro aqui Se sobra Esse é verifico Vai lá Ai, eu não me pergunto se isso foi bom Muda Vai lá Viu mamãe Viu 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 Sobe! Fazer essa! Ascolha! Você vai ter que pagar meu risco do rapelo! Rio!